E aí, galeras e galeros! Mano, segura aí meu cabelo aqui, que esse aqui vai ser meu novo cabelo, porque a partir de hoje, esse cabelo aqui talvez não existirá mais, cara. Sim, cara. Dava a hora já, né? Porque dá pra pegar, eu vou fazer assim no chão, ó. Dá aquela passada de pano no chão. No chão? Na panela, que se bombriu aí. Mas é isso mesmo, galera. Como vocês viram no título, a gente começou já aqui fora, porque a gente já saiu de casa. Vamos tentar assustar minha mãe com o nosso corte de cabelo, mano. Eu vou cortar meu cabelo dos lados e em cima também, mas eu acho que não vou cortar muito. Mas agora, o Richard solta esse cabelo, seu maravilhoso, esprandoloso. Mas, é louco, mas eu vou fazer isso não, parça. Isso não o quê? Não vou cortar o cabelo não, tá zoando. Não, não mesmo, porque quem vai cortar o cabelo é deleiro. Mas ele sim, galera, ele pretende cortar tudo o cabelo, talvez rapar, isso mesmo, rapar a cabeça, aí vai cabelo dele. E a gente chegar com esses cabelos... Nossa, tá feitação aí, hein? Acho que eu tenho que cortar meu cabelo com as tesouronas, tá ligado? Corta grama. Ou com a serra elétrica mesmo, porque daí tá uma palha de aço. O Richard, eu nem vou mostrar o meu, porque... Vou poupar vocês de tanta maravilhosidade. E aí, com essa mudança radical, a gente vai chegar lá em casa e gravar a reação da minha mãe. Então se inscreve no canal, ativa o sininho, mano. Não sei o que vai acontecer, mas vamos ver junto com você. Tá rimou, tá ligado, porque eu acho que proceder, que o bagulho é doide, desse jeito que eu falo. E o bagulho é o improvisado. Tá ligado, mano, que quando eu falo, improvisado... Não sei rimar, mas sei dançar. Nem tudo assim. A gente tá indo lá no cabeleireiro, com a Beto Carreiro, com a Beto Carreiro, com a Beto Carreiro. Cortar o cabelo, né? Porque eu acho que é isso que você faz no cabeleireiro. Nossa, ainda bem. Eu acho, eu acho. Eu chegava e falei, vamos ver três quilos de paleta, por favor. Eu não sei se ele é um músico ou um carneiro agora. Então bora, mano, vamos indo pro cabelo do Carreiro. Mano, o meu cabelo, eu acho que faz mais de um ano que eu não corto ele. Você faz quanto tempo que você não corta o seu? 84 anos. Então, tipo, como faz muito tempo, mano, ele é meu amiguinho, cara. Eu sempre estou com ele, em todos os momentos da minha vida. E se desfazer dele, vai ser muito ruim, mano. Mas, né, também não pretendo cortar muito, galerinha. Eu também não vou meter tanto louco assim, que eu meto louco, eu sou louco. Mas é louco. Mas o Richard que vai meter tanto louco assim, vai cortar geral, geral, geral. Tantas noites sofrendo pra pinchar essa bucha. Foram várias louças lavadas com esse cabelo do Richard, muitas coisas. Meu Deus, quanta história. Ah, porque eu não usei esse cabelo pra lavar a boca do Vantique, que só sai bosta. Ô, mas sim, maldade. É. Fala do que eu tô cansado. Felipe é original. Ritmo contagiante vai entrar na mente dela. Ritmo contagiante vai entrar na mente dela. Essa música é impossível de você ouvir ela e não dançar, cara. É impossível. É incrível, mano. É, isso é verdade. Tudo que eu tô fazendo, tenho que parar pra dançar ela. Então, Richard, diga suas últimas palavras para o seu cabelo. Mas aquela mensagem de inspiração, cara. Que incentive e toque no coração de quem ouça essa frase que você vai dizer agora. Espero que você consiga ouvir essa frase de inspiração. Não fale. Não, para. Meu Deus do céu, gente. Não, não dá mais, não. Por um lado até que é genial, mas eu me recuso a aceitar isso. Quem vai cortar nosso cabelo hoje, mano, vai ser o Marcos, cabeleireiro aqui de Sertãozinho. Então, Richard, chegamos ao tão esperado lugar que você vai retirar toda essa coisa aqui. Eu devia ser retirada faz tempo porque você é um feio. Isso aqui, ó. Tá falindo a fábrica da Bombril. Queira, mano, meu cabelo que eu falava da semana passada. Chegou o grande momento, mano. Richard. Só as últimas palavras, cara. E morreu. Ah, vai ser o Marcão aqui, ó. É, bicho. Tô até com medo, hein. Será que vai conseguir deixar ele um pouquinho mais bonito, Marcão? É difícil, hein? Tentar deixar ele menos feito. Nossa, a gente tem muito cabelo aqui, cara. Taria pra levar muitas louças por muitos tempos. Nossa, mas é um tanto de panela que seria limpo. Gente, eu vou filmar o sofrimento do Richard aqui. Não, não, não. Já sentou nesse trono agora. É daí pra pior. E aí? Que jeito vai querer? Como vai querer socialzinho? Ah, tipo, eu vou pegar a zero, hein, que anel. Nossa. Nossa, o tamanzão caiu. Ai, porque tá botando um membro do meu corpo. Oh my God. Ah, tá bom, né? Tá, ó. Nossa, tem imagem de dor e sofrimento. Aí tem pelo menos uns sete meses. Até mais, hein. É, né, porque você não cortou tudo, né? Aumentando a data. Essa parte aqui deve ter uns sete meses. Também não sei o que eu tô falando, porque aqui, ó. Daqui a pouco é tchau também, hein. É, valeu. Bye, bye. Nossa. Caramba, mano. Olha o tapete aí no chão. Nossa, pareceu um bicho. Tem vídeos aqui, ó. Ih, Richard, deve fazer uma peruca com isso aqui. Mano, olha aí. O choque de realidade do Richard. Calma, deve ficar um pouquinho melhor que isso aí, né? Porque... Ah, tem que arrumar, né? É, agora vem o talento do Marcos, ó. Acertar o erro. Eu acho que, tipo, pra cortar, quase tem que fazer com aquele cara ali, ó. Olha o cabelo. Nossa. Foi por pouco, velho. Foi por pouco, é. Senão, não se corta o trabalho. Nossa, verdade. Tinha que ter uma daquela. Nossa, ali, ó. Caramba. Cortar tudo ali, ó. Vai demorar muito, eu vou encomendar um. É, ainda volta aqui, Richard, ó. Deixa que você vai ter que pau de novo. Tá parecendo o cara do Titanic lá. Só que... É... Claro que você não é loiro, né? Nem do olho azul, então... Não precisa disso, não. Tem uma boa peste, tem isso. Aí, quase acabando aqui, gente. O Richard não contente de já ter cortado isso aqui tudo, ainda, quer cortar mais em cima, cara. Com raiva do seu cabelo, por quê? Depois eu vou colar de novo aqui, ó, o resto. Ah, é verdade. Quando quiser, é só usar. Dá pra você trolar, tipo, chegar uma menina, colocar esse cabelo aqui todo no sovaco. Fala, moça. Eu sou muito cabeludo no sovaco. Mas seria até bom, porque eu acho que você perdeu uns 2kg de balança. Gente, ficou neve, hein. Né? Tranquilo, olha aí. Vou pular daqui, ó, que amortece a queda. É, pra um travesseiro. Pronto, é hoje que nós matamos a mãe do coração. É. Caramba, mano. Caramba, é muito curto o sovaco. Não sei se tem que parar pra isso aqui, não, hein. Rolou, por quê? Ficou bravo. Nossa. Tantos tempos pra deixar do jeito que tá hoje. Cara, cabelo cresce de novo. Ainda bem. É, realmente, cara, agora você vai parecer uma pessoa de verdade. Ah, é, eu era um boneco antes. Antes era um cosplay dos caras dos anos 80. Agora você é um cosplay dos caras dos anos 20 normal. Eu não entendi o que ele falou. É minha vez. Preparado? Nossa, olha aqui. Não, mas você vai cortar em cima. Vou perder meu charme. Como essa carinha vai ficar depois disso? Por que você andou? Tá bom, bril. Começou, já era, hein. Ah, ele começou. Começou, já era, hein. Ah, ele começou. Mano, mas eu não sei se vai cortar em cima não, galerinha. Porque vai ter uma surpresa ainda com esse cabelo aqui pra vocês. É, vai ser outra surpresa, né. Então, aguarde. Olha, se você já era feio antes. Agora, não mais, né. Fala a verdade, não. Você vai ter que usar cabelo assim só, olha lá. Pensa, pensa no... Dá o apelido que vocês quiserem. É, verdade. É, vamos ver. Cebolinha. Vocês estão prestes a ver a coisa mais feia do mundo? Olha isso, cara. Onde? Mano, olha o cabelo do Richard, são parça. Cadê aquele cabelão, maluco? Olha o capitão quase morrendo ali com a moto. Meu Deus, tá tudo morrendo aqui nessa coisa. Cara, a mãe vai assustar muito quando vê você assim, né. Vai. Porque eu tô assustando já. É, porque isso é normal, né. Que essa feiura assusta todo mundo. Mas... É, é verdade. Agora você é feio com o cabelo pequeno. Nossa, pior ainda. Sim. Eu também não me safei dessa, mano. Mas também não fui louco igual o Richard. Olha aí, meu cabelo. Mano, você tava vindo aqui no queixo. Agora, tá vindo aqui. Mas ainda assim, mano. Tá super pequeno. Minha mãe não é acostumada com isso. Então, ela vai ficar doidona. Vou felizona, né. Porque ela não gosta de dar esse cabelo grande. Então, mano, até lá em casa. Mano, tamo chegando em casa agora. Vamos gravar a reação da minha motherfly. Vamos ver. Tamo chegando aqui agora, então. Vai também. Ô, mãe! Você tá em casa, hein. Cadê a mãe? Cadê você? Cadê você? Ah, você aqui é onde? Quarto. Que quarto? É aqui. Você está preparada para uma cena que vai mudar a sua vida, mãe? Fiz uma tatuagem, mãe. Olha aqui. Você está preparada para a tal façanha? Entre aqui. E agora? Ai, nossa, que lindo! Esse é o Richard sem cabelo. Olha como que ele é lindo, gente, com esse cabelo. Desculpa, alguém aqui do story entrou. Que obra! Que feio. Que feio. Eu também cortei o meu, só que não foi tão assim. Mas ficou assim. É, ela tá vendo a minha cara assim. Ah, a mesma coisa. Meu cabelo estava para baixo do queixo. Fiquei assim, olha. Cadê? Para aqui do meio. Mas agora vai ser mais vários anos para voltar ao jeito que era. Nossa. Não, não é só assim agora. Estou botando um like para colar o cabelo de novo assim. Mano, esse foi o vídeo. Se você gostou, deixa seu like. E se você gostou, né? A não ser que você prefere a gente com cabelo grande. Ele perdeu o emprego na Bombril, mano. Olha isso, que triste, né, cara? Não quer ver? E passou a lágrima aqui, ó. Se inscreve no canal, mano. Ativa o sininho. Também segue o Marcos no Instagram. Aquela página de drone também. O cara tem drone. O cara faz filmagem com um drone, mano. Será que ele corta o cabelo com um drone? Que que é isso, drone? Ele corta o cabelo com um drone, mano. Ele corta o cabelo com um drone. E vocês querem uma dica? Não. Vou jogar o cabelo aqui, mas não tem como. Tomou banana porque é saudável, mas eu vou jogar mais pra morrer. Ah, não, sim. Que vocês sejam os piores da cabeça do Richard. Que vocês não existem mais. Volta pelo piore do cabelo do Richard. E tchau. Tchau, bananinhas.